O flow, combinação de fogo, vem dançando em seguia, o salão Missive chegou, todo mundo foi Yesai, original Missive representando a ala feminina do dancehall naquele mundo Formação de quadrilha, todo mundo que gosta de dancehall, o style Yesai, tamo formando uma quadrilha, dancehall, o style vem no tom Vem da vibe do flow, combinação de fogo, vem dançando em seguia, o salão Missive chegou, tamo formando uma quadrilha, dancehall, o style vem no tom Vem da vibe do flow, combinação de fogo, vem dançando em seguia, o salão Dança e dança, a gente gosta de dancehall de qualquer maneira Pra poder ir na festa, espero a semana inteira Se você sente o som, não pode ficar de bobeira De braço cruzado e nem sentado na cadeira Que o dancehall já vem bombando pelo mundo inteiro O exército do raga, no Brasil só tem guerreiro Um salve especial pros sete velhos, meus parceiros Chegando caros, tudo aqui também é bem ligeiro Tamo formando uma quadrilha, dancehall, o style vem no tom Vem da vibe do flow, combinação de fogo, vem dançando em seguia, o salão Missive chegou, Missive chegou Paga a mão, Paga a mão, Paga a mão, Pistar Swinga, 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 ei, ei Em mim ser com o detaque, sua brasileira Que canta do cirral e também samba se tampona O céu é o limite, para mim não a fronteira Te mostro toda a força de uma mulher verdadeira Em mim ser com o detaque, sua brasileira Que canta do cirral e também samba se tampona O céu é o limite, para mim não a fronteira Te mostro toda a força de uma mulher verdadeira Vem, vem, tamo formando uma quadrilha, dancehall, o style vem no tom Pega a vibe do flow, combinação de fogo, vem dançando em seguia, o salão Missive chegou, Ei Missive chegou Paga a mão, Pistar Paga a mão, Pistar Ei Esse beat faz eu lembrar de um cara que chama Tantal de Verdade Que é lá de Salvador, Bahia E ele canta mais ou menos assim, ó Ei, ei Eu não te amo e não vou falar de novo Se caminhar pra cima do meu bonde vai ser bala e fogo Bale e fogo Bale e fogo Bale e fogo Cama quem, cama quem, ei Que eu não te amo e não vou falar de novo Se caminhar pra cima do meu bonde vai ser bala e fogo Bale e fogo Aê, ei Hoje eu...